Aqui é a Rodrigo Moreira em mais um programa Encontro com Deus, produzido pela 87FM de Três Maria. Hoje vamos estar falando sobre um tema que é muito complicado da gente estar dialogando, porque o tema hoje é Buscai Primeiro o Reino de Deus. Muitas das vezes nós buscamos a presença de Deus de uma forma edificante, nós nos prostamos diante de Deus, nós nos entregamos verdadeiramente, mas quando nós estamos necessitando de algo, quando nós estamos necessitando de uma bênção material, de uma cura, nós nos entregamos verdadeiramente. Mas será que nós estamos fazendo correto? A Palavra de Deus em Mateus 6, versículo 33, diz assim Mas Buscai Primeiro o Reino de Deus e a Sua Justiça e todas essas coisas serão-vos acrescentadas. Então quando você começar a buscar o Senhor de todo o seu coração, quando você começar a dar prioridade ao Reino de Deus, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Você não vai precisar ficar correndo atrás de bênçãos. As bênçãos vão começar a correr atrás de você. Mas para que isso aconteça, o seu coração tem que estar livre, desimpedido para que Deus haja diante dele. Nós vemos muitas pessoas orando, pedindo, orações de agradecimento, muitas das vezes a gente quase não vê. Então que nesta hora, meu querido, você comece a refletir sobre a sua vida e comece a verificar se você tem agradecido Deus por aquilo que Ele está conduzindo a sua vida. Graças a Deus, você está bem de saúde, você tem uma casa, você tem um veículo, você tem uma família edificada, você tem agradecido ao Senhor por isso, você tem ajoelhado diante de Deus, se prostrado diante dEle e agradecido por Ele ter te dado uma família abençoada, o emprego para que você venha sustentar os seus familiares, você tem orado, você tem procurado de fato Deus? Deus tem sido prioridade para você? Esse é um questionamento meu para você, nesse dia, nesta noite, eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas aonde esse vídeo chegar, eu creio no poder sobrenatural de Deus, haverá mudança, haverá mudança nos seus caminhos, haverá mudança na sua vida espiritual, porque o Senhor, Ele trará um renovo para a nossa vida. Querido, esse foi mais um programa Encontro com Deus, aguardo vocês na próxima semana, se assim Deus vos permitir.